Cala a boca, vai fazer, vai fazer, cala a boca Alô pessoal, eu sou o Reginaldo José da RJ Cimenteira Hoje eu estou voltando aqui Para fazer mais um enxerto no pé de caju que eu fiz faz uns dois anos atrás Aproximadamente dois a três anos Eu ensinei o pessoal aqui como fazer o enxerto gafage Hoje eu vou ensinar nesse mesmo pé de caju Um enxerto alpônico diferente A menina vai aprender, o pessoal daqui da minha família vai aprender E vai estar fazendo o enxerto aqui Esse pézinho de caju aqui Existe um pouco de barulho que tem aqui na pedacista Passa muito motoqueiro aqui, mototáxi E eu vou ensinar ela como fazer o enxerto nesse pé de caju aqui Fazer o enxerto alpônico nesse galinho aqui Eu estou com a Lívia, o fio enxerto anteriormente com a Lívia Ela está aqui de volta comigo Ela vai aprender mais uma vez E assim a gente vai continuar Esse vídeo pessoal é da série de vídeos que eu estou fazendo As pessoas que estão botando a mini sementeira Que quer ganhar dinheiro com a mini sementeira Então aprenda, preste atenção para você aprender Como é que se faz o enxerto alpônico no pé de caju Você já aprendeu o gafage e hoje você vai aprender também o enxerto alpônico Vou mostrar para você aqui de lado As pessoas que estão aqui observando A menina, a minha sobrinha Aqui ó Essa é a Lívia Já participou do vídeo comigo Hoje ela está participando do vídeo Quero agradecer a Lívia pela sua participação Pessoa boa vontade Agradeço de coração É da minha família Ali tem duas pessoas também que estão super curiosas Que aprenderam como é que faz o enxerto Preste atenção, fique olhando Jamais você vai esquecer como é que faz o enxerto Preste atenção Então pessoal, olha lá Vou pedir a gente ler da Lívia Para ela segurar aqui a máquina, a filmadora Para a gente continuar fazendo aqui o enxerto Isso aqui é um pé de caju Vou fazer aqui pessoal Vocês prestem muita atenção para você aprender Como é que faz o enxerto alpônico no pé de caju Vamos começar o passo a passo Primeiro vou ter que dar um raspadinho aqui ó Dois doidinhos aqui Vou tirar a casca Tá vendo? E você vai aprender como é que faz isso aqui ó Tira essa casquinha aqui Tá vendo? Muito fácil Dá uma raspadinha aqui Para tirar um pouco da seiva né Para a seiva não passar Você deu uma raspadinha aqui pessoal Eu quero dizer o seguinte Que esse pé de caju aqui Ele já frutificou É um pé de caju antigo Já botou bastante caju Então você tem que fazer Esse tipo de enxerto no pé de caju Que já botou fruta Frutificou é o pé de caju Que já botou fruta Se você fizer isso aqui no pé de caju Que não frutificou Não vai dar certo, certo? Esse galinha aqui ó Que você tá vendo Vou tomar um pouquinho livre Aí ó Esse galinha aqui Ele vai botar de imediato Como você botar lá no chão Lá no seu terreno Se você quiser plantar ele Ele vai botar de imediato Porque já é um pé de caju Que já é um pé de caju antigo Ele já botou, certo? Eu vou Passar agora Botar aqui a terrinha Olha Eu fiz a terrinha Nessa sacolinha aqui ó Uma terrinha Essa terrinha tem um pouco de areia Tem um pouco de estego curtido Passou em dois por um Eu botei essa sacola Pra adiantar aqui o vidro Pra não ficar muito longo Agora eu vou dar um corte Nessa direção aqui ó Tá vendo? E vou botar essa terrinha aqui ó Vou amarrar e vou deixar Daqui a 40 dias 45 dias Isso aqui tá pronto Aí você vem aqui Com a ferramenta Vai cortar aqui Essa parte daqui ó Corta ele aqui assim E vai pra onde tá lá Na caqueira Lá no seu terreno Se você quiser fazer isso aqui Pra você vender Pra você ganhar dinheiro Tá, Ju? Você tem cada enxetinho desse Cada muda dessa Você vende aproximadamente Por 30 reais 25 a 30 reais Lá na loja que eu tenho Na minha encimenteira que eu tenho Eu vendo a 30 Inclusive essa semana Já comprei Porque eu não tenho Eu compro Eu comprei Lá Um pézinho de caju Pé de abacate Pé de goiaba Eu fiz um pouco Comprei de tudo um pouco E tá lá Isso aqui lá eu vendo Por 30 reais Tá 30 Então você Se ela quiser ganhar dinheiro Com isso aqui ó Esse pé de caju Tem um mortão de galho Você pode fazer Pra você ganhar dinheiro Com isso aqui Você vender também Certo? Você faz e vende Se você quiser ganhar dinheiro De vez em quando Você faz 10, 12 enxetos Você Depois que ele tiver De 40 dias Você já bota Uma caqueira Numa sacolinha Praça Sacolinha preta E se você não tem Você pode pegar Uma garrafa pet De 2 litros Cortar a parte de cima E botar ela dentro Porque você vende aqui O pessoal Isso aqui A gente tá aqui É o interior Não é na cidade Certo? Na proximidade Isso aqui é Em Escada O município de Escada Eu moro em Prazeiro Aqui pra lá É 49 quilômetros É um pouco distante É a casa Minha irmã Aqui eu tô fazendo Esse vídeo Porque ela tem um pé de caju E eu não tenho Então Tô ensinando a ela Aqui O pessoal Pra aprender Se quiser ganhar um dinheirinho Você vai fazer os enxertos E sair vendendo Porque aqui não tem sementeira A maioria tem sim Tem um pé de caju Tem um pé de coco Tem um pé de manga Tem um pé de jaca Tem um montão De pé de fruta Aqui Mas se ela quiser ganhar dinheiro Tem pessoa Que quer um mudinho de caju Enxerto Ela não tem Então A gente deve passar muito tempo Vamos começar a fazer Aqui o enxerto Aqui Eu já cortei Você já viu Vem com a terra Aqui Olha lá Fecho aqui Vou pedir a gente A gente da linha Pra ela me dar um cordãozinho Deixa eu pegar aqui Um cordãozinho Vou amarrar aqui Aqui você amarra Aqui Tá vendo Faz esse bolo aqui Você amarra Amarra bem amarrado O pessoal é o seguinte Você pode fazer Esse Que eu fiz aqui Você pode botar também Uma garrafa Um copo de Descartava Aquele copo de polietileno Aquele copozinho A gente Bebe água com ele Pode ser também Numa garrafa Pet Pode ser Numa garrafa De Água mineral Tem diversas maneiras De você botar Essa terrinha aqui Pra ele pegar Certo Você vai amarrar Aqui bastante Pra ficar bem apertadinho Após Quarentadinho Você vem aqui Você tira O seu enxerto Pessoal Tá pronto Tá bom Vamos amarrar mais Vamos amarrar mais Pra ver Bem feito Pra não cair Vamos amarrar mais Tudo doido da frente Pega só aqui Assim Pronto pessoal Tá aqui Feito Enxerto Alpônico Faça isso Em diversos galhinhos Que você quiser fazer Tá vendo Ela aqui Depois de 40 dias Ela corta aqui Tá pronto Se ela quiser fazer mais Nesse aqui Então tem possibilidade Dela fazer Diversos enxertos Aqui Tá vendo Ela aqui Tem montão de enxertos Pé de caju Galho de caju Tá vendo Faça isso Que você Depois você vende E eu quero dizer O pessoal Que tá acompanhando O vídeo Que eu faço Lá Na pequena cimenteira O terreno No espaço Que eu tenho aí Aprenda Continue fazendo Que dá certo Tá bom Pessoal Muito obrigado Lá no canal Da Ingratecimento Lá no Youtube Assista o vídeo Compartilhe com seu colega Seu amiguinho Em seguida Você vai lá Lá direito Se inscreve no canal Ative o sininho Pra que toda vez Que eu postar um vídeo Você receba notificação Muito obrigado Pessoal E até a próxima Tchau 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 Tchau